Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você vê esse vídeo aí, palco do momento Jabuticabau E onde nós estamos aqui galera, ó Hã? Vai vendo aí, ó Estamos aqui enfiados debaixo da carreta aqui, ó Bem no dole Estamos aqui debaixo do dole E olha o que aconteceu com nós chegando aqui, hein Pra frente de Jabuticabau aqui, ó Certo? Já troquei a nova, coloquei a nova Olha o perigo aqui, ó Quebrou, mas quebrou que arrancou fora, filho, ó Positivo? Bem na chegada aqui eu percebi um vazamento de ar Mais constante E olha o problema que era aqui, ó Quebrou a emenda Mas graças a Deus, né? O ar não baixou muito rápido A gente tava já parando aqui no posto E agora é só encaixar aqui, ó Vou dar uma pausa no vídeo pra encaixar ele ali Já volto aí pra Prozear mais um pouquinho de vocês, beleza? Só um minutinho aí, meus Caros telespectadores Isso aí, doidinho Isso aí, ó Às vezes acontece De vez em quando acontecem essas coisas aí, ó Aí, ó Acabei de encaixar lá Belezinha Né? Trocadinha Show de bola Zera, 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 zera Tão vendo lá? Debaixo do eixo aí, ó Agora só pôr marcha Bora ver se nós chegamos pelo menos ali em Araras E... Eu já tô acompanhado aí, ó Copiloto Eu já tô com copiloto aí, ó Pio de gabina aí, ó É o pio de gabina Isso aí Vai ficar famosa, hein Vai sair no vídeo do YouTube, hein Não Aí, galera Essa aí é minha véia Minha véia Mamãe Essa é a véinha Vem dar uma viajada comigo, hein É copiloto dele Acabou de arrumar o BO aqui Agora Vou botar marcha pra frente aí Deixa eu devolver esse papelão Devolver o papelão aqui E bora fazer um arzinho ali E botar pressão Em 200 metros Vire a de deputado Cunha Bueno Meu rei Acelerar, hein Isso aí, já certo? Certo, hein Só o ouro Só dar uma lavadinha aqui na mão Isso aí, galera Probleminha simplesinho ali Só troca de conexão E agora a gente Vamos meter marcha ali Em busca do Guarujá São Paulo Descarregar lá no Tal do Cutralê Segue eu lá no YouTube Depois lá no canal do Joninho Como é que se chama? Canal do Joninho Canal do Joninho Canal do Joninho Beleza Valeu Isso aí, galera Até o próximo vídeo aí Tudo de bom Olha o piô de gabino ali Doidinho, doidinho pra ir pra praia Dá um tchau aí pros meus inscritos aí Pros telespectadores aí Vire à direita Deputado Cunha Bueno E depois vire à direita Na rodovia Tchau, tchau